Olá, tudo bem com você? Eu sou a Marcia Rocha do blog CozinhaComagente.com.br que tá aparecendo aqui pra você. Faz uma visitinha lá e conheça as nossas receitas, tá bom? Bom, hoje eu quero fazer com você uma receita de maionese. Uma receita muito simples e muito fácil de fazer, mas que fica saborosa, tá? Então faz aí pra todos os amigos, pra toda a família, tá? Tenho certeza que eles vão gostar muito. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as receitinhas novas, tá bom? E também não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante aqui pra gente. Então sem mais conversa, bora fazer receita? Bom, então pra fazer a maionese, a gente vai precisar de batata. Eu tô usando aqui cinco batatas grandes, tá? Cortei em cubinhos, vou colocar aqui. Vou usar também aqui, ó, quatro cenouras. Cinouras, tá? Quatro cenouras, eu tirei a casquinha delas e cortei em cubinhos. Vou colocar aqui também. A gente vai usar uma cebola média, tá? Pode ser uma cebola grande, uma cebola média, vai depender do quanto você gosta de cebola. Tá picadinho em cubinhos. Vai colocando tudo aqui. Vou usar uma latinha de ervilha. Vou usar meio vidro de palmito picadinho, tá? Mas palmito é opcional, você pode colocar, pode colocar menos, mais, quanto você quiser. Tô colocando aqui umas oito azeitoninhas picadas, tá? Sem caroço. A gente vai usar também uma latinha de milho. Uma latinha de milho. Vou usar salsinha e cebolinha a gosto, tá? Vamos colocar um pouquinho de orégano, que é a gosto também. Sal. O sal eu gosto de colocar na mão pra jogar. O sal também é a gosto, você vai experimentando e vai vendo aí, tá? Como que fica. A gente vai colocar um pouquinho de azeite pra temperar. Vamos colocar um limão, tá? Suco de um limão. Pode colocar até dois, se você gostar mais de um pouquinho. Agora eu vou misturar, tá? Vou dar uma temperadinha na maionese. E aí a gente vai colocar aqui um vidro de maionese aí da sua preferência, tá? Pode colocar aí e misturar. Fica ótimo essa maionese pra você fazer aí de domingo pra toda a família, tá? Pros amigos. Fica uma delícia. Faz aí que você não vai se arrepender, não. Tá muito bom. Então, como eu falei, ó, se você quiser colocar também pimenta, tá? Uma pimentinha, pimenta do reino, você pode colocar. Pode temperar, é de seu gosto. Eu vou terminar de misturar aqui a maionese e eu já volto com você. Bom, terminei então de misturar. Aí você dá uma fritadinha assim, ó. Dá uma fritadinha na bandeja, assim, na maionese, pra ficar mais bonitinha, tá? Agora nós vamos dar uma decoradinha aí. Se você não quiser, não precisa, tá? Vou colocar pra ficar mais bonitinho. Coloca assim, ó. Os carocinhos de azeitona. Decora aí do jeito que você quiser, tá bom? Então, assim, assim, aí você pode ir colocando assim, pra formar florzinha, ou você pode ir colocando aleatório, assim, ó, só espalhando. Só pra dar um charminho aí na maionese, tá? Não deixei o suficiente pra formar as florzinhas, mas você pode deixar pra completar, que fica super bonitinho, tá? Aí coloca assim, ó, um galhinho de salsinha. Vou colocar aqui que tem menos. E aí, fica super bonitinho, olha. Aí você decora aí do jeito que você quiser, tá bom? Você pode também comprar, se você quiser servir em alguma festa, alguma coisa assim, você pode comprar aquelas barquinhas, sabe? Vende até pronta. Vende forminha pra fazer em casa, mas vende pronta também as barquinhas. E aí você pode fazer, colocar dentro das barquinhas pra servir, se você for fazer alguma festa, alguma coisa assim, tá bom? Espero então que você tenha gostado ainda da receita. Deixa nos comentários pra gente aí o que você achou, tá bom? E aí, você gostou da receita? Se gostou, deixa nos comentários pra gente o que você achou da receita, tá bom? Tudo de bom pra você, que Deus te abençoe muito. Beijo, até as próximas receitas. Até a nossa próxima receita. Tchau, tchau! Tchau, tchau!